Olá pessoal, está começando mais um programa Totalmente Mãe. E antes de contar para vocês o que vai rolar no programa hoje, eu gostaria de lembrar que está rolando vários sorteios na página do Totalmente Mãe no Instagram. Se você não está participando, corre lá, segue as regrinhas e passa a participar, porque são muitos prêmios legais. Tem kit de produtos de cabelo, tem transformação, tem book, tem várias compras. São dois várias compras, inclusive, para você gastar também na loja de fábrica da Dorel, patrocinadora aqui no programa. E um aparelho celular que vai ser sorteado pelo Espaço Claro, também patrocinador do programa. Então, gente, tem muito produto legal, corre lá, porque faltam poucos dias. O sorteio vai ser no dia 31 de novembro. E agora vamos ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre viroses. O tempo mudou, esquentou, o tempo ficou instável. Pode ter certeza que o seu filho vai apresentar alguma dessas viroses. E o que fazer? Então fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai dar essas dicas para vocês. Vamos falar também sobre o quarto mês de estação no quadro Bem-Vindos. Falaremos também sobre as novidades que estão lá na loja de fábrica da Dorel. E após a vinheta, nós vamos ver mais um recadinho da Claro. Fica ligadinho, não sai daí. Fica ligadinho, não sai daí. Claro, estou dentro. Oportunidade única para aproveitar ofertas exclusivas com os melhores descontos do ano. Tem internet em dobro, ligações ilimitadas para qualquer operadora do país, nos planos pré e pós-pago, aparelhos novinhos e, é claro, o 4G mais rápido do Brasil. No Black Friday, você aproveita o dobro de internet nos planos de 6 a 25 GB, em todos os planos pós-pagos. E nos planos controle 3 GB e 4 GB, além de ligações limitadas para qualquer operadora do Brasil, você também tem internet em dobro. Então não perca tempo, contrate agora o plano que mais se encaixa no seu perfil. Corre no Espaço Claro e conheça esses e outros benefícios de ser cliente claro. E aí, está dentro? Esse é o bouncer Sunshine Baby da Safety First, que você encontra aqui na loja de fábrica da Dorel. Ele vai do nascimento até os 18 kg. Possui capota retrátil, Barra frontal removível Pelúcias e mordedores, que também saem com facilidade Possui caixa de luz, que também emite sonhos e vibra Duas posições de recline Cinto de segurança de 5 pontos E também vem com mosquiteiro, para a maior segurança do seu filho. Esse é o bouncer Sunshine Baby, que você só encontra na loja de fábrica da Dorel. BR101, sentido Rio de Janeiro, 1,5 km após o Shopping Estrada. Mamães e papais, hoje o assunto são viroses. Muitos de nós ficam se perguntando qual que é a diferença de uma virose para uma gripe, para um resfriado. Por que que inúmeras vezes nós chegamos nos consultórios pediátricos E nos deparamos com esse diagnóstico dos nossos filhos. Então, eu convidei a doutora Bárbara Juncar, ela que é pediatra, Para conversar com a gente um pouquinho e nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas que ficam na cabeça da gente. Exatamente. Bárbara, isso. Primeiro, o que que são as viroses? Então, as viroses, nós chamamos de viroses, uma gama de doenças como a gripe, resfriado, diarreia, Algumas alterações na pele também são causadas por vírus. E a gente usa esse termo viroses porque existem milhares de vírus que podem causar esses sintomas na criança. E a gente não consegue especificar, dizer para o pai, ah, foi o vírus tal ou foi o outro vírus, Porque existem muitos vírus, milhares mesmo. E essas doenças são as mais prevalentes causadas por esses vírus. Então, quando nós chegamos com nossos filhos no consultório e vocês diagnosticam como virose, Nesse primeiro momento, é porque não existe naquele momento uma facilidade de se criar um diagnóstico específico do vírus que a criança está. É, na verdade, você dizer que tem a virose já é um diagnóstico, Mas você dizer para os pais qual o tipo de vírus que está causando isso, Isso são exames muito mais específicos, que não existem para todos os vírus, E são usados mais para vírus específicos que podem causar doenças mais graves, Como o vírus influenza, que é o causador da gripe, que muitas vezes leva às complicações para as crianças. O vírus sensencial respiratório, que é um vírus respiratório que causa muita bronquiolite nos pequenos e principalmente nos prematuros. A gente tem até profilaxia para isso, mas não tem exame específico para todos os tipos de vírus. O que a gente sabe é como diferenciar uma virose de uma infecção bacteriana. A gente tem os sinais nas crianças que elas mostram para a gente, Tanto pelo exame físico como pelo exame laboratorial, que é necessário utilizar o antibiótico. E para os pais até ficarem mais calmos. O que vocês observam nessa anamnese que vocês fazem nas crianças, Que vocês identificam ser uma virose, assim, logo de... Então, as crianças com virose, geralmente, é uma doença autolimitada. Ela dura de 7 a 10 dias. São doenças agudas, começam momentaneamente, de um dia para o outro, a criança está bem. E aí ela começa com uma tosse, um nariz escorrendo, Às vezes, um pouquinho de febre, aquela febre baixa, que não é persistente. Às vezes, é um episódio por dia. E, geralmente, as crianças com virose, no período da febre, elas ficam um pouco caídas, assim. Ficam mais hipoativas porque estão com febre. Mas, assim que a febre passa, elas, geralmente, retornam a brincar, retornam a conversar, Suas atividades normais, a se alimentar melhor. Já as doenças bacterianas, a febre, ela é mais alta, ela é mais persistente. A criança tem mais de 3 episódios durante o dia. Geralmente, os pais relatam que acabou o efeito do antitérmico, a febre retorna e retorna bem intensa. A criança diminui muito a alimentação. Existe também a prostração, aquela criança que não quer fazer nada, não quer brincar, não quer comer, não sorri. É uma criança mais quieta. E existem outras alterações. A diarreia, às vezes, sanguinolenta ou com muco, é uma indicação de que pode ser uma infecção bacteriana. E, no exame de sangue, a gente observa alterações específicas que indicam que é uma infecção bacteriana. E aí, o tratamento precisa ser um pouco mais agressivo. E as crianças que estão na escola, né? Porque as viroses, como um todo, elas estão, a todo momento, circundando a gente. Mas, onde existe uma aglomeração, né? As crianças estão mais próximas e criança, gente, elas ficam próximas demais umas das outras, não tem. É raro ter essa distância, né? Que é a socialização delas mesmo, né? O início da socialização. E uma queixa muito frequente são essas infecções repetitivas, principalmente quando a criança entra na creche. Isso é muito comum. O número de infecções aumenta durante o ano. Mas isso não quer dizer que seu filho tem algum problema de saúde por conta disso. É normal isso acontecer. Algumas crianças que começam a ter algumas complicações por conta dessas viroses, né? Que se complicam para infecções bacterianas, como amidalite, sinusite, otite. A gente precisa ter uma conversa com os pais. E não só nas escolas. Os bebês também que não têm a vacinação plena. A gente também pede para evitar locais aglomerados, como shopping, centros fechados. Para que não se complique pegando uma virose, né? Em locais fechados e possa ter uma complicação bacteriana. Mas não tem assim. A prevenção para essas viroses é sempre uma alimentação adequada. Beber muito líquido. As crianças que têm muito ressecamento das vias aéreas. A gente está num tempo muito seco agora e muito quente. É bom sempre fazer a hidratação dessas vias aéreas com soro fisiológico. Mesmo não estando com o nariz entupido ou escorrendo. Quando chegou em casa, pode fazer essa hidratação. Não tem contraindicação nenhuma. E sempre uma alimentação adequada. E ingerir muito líquido. Água e sucos naturais de preferência. Ar-condicionado nessa época, então, é um veneno. É porque resseca mais. E quando a gente tem a mucosa nasal ou da garganta ressecada, isso propicia a ter algum tipo de vírus que possa atuar ali. Mas não tem como a gente prevenir. Não tem como a gente impedir. Porque a gente vive numa cidade que é muito quente. Infelizmente, a gente precisa do ar-condicionado em alguns momentos. Até para o próprio bem-estar. Porque o calor também desidrata, né? Então, a gente precisa ter pelo menos um conforto. Isso é bom falar. E muitas pais também se perguntam isso. Porque quando eu convidei a doutora Bárbara para vir para cá, eu sempre lanço nas redes sociais algumas sugestões de perguntas e tal. E você acabou comentando que a criança deve ter uma vacinação plena, né? No nosso convívio, a maioria das crianças tem essa vacinação. Então, até que o Ministério da Saúde se preocupa com isso. Cria sempre bastante campanhas. Principalmente aqui em Campos. É um município que eu vejo que é muito preocupada com isso, né? Mas, mesmo assim, as crianças vão apresentando episódios recorrentes. Por exemplo, vacina contra a influenza. Meu filho está com virose, né? Isso. Mas aí, como eu vou explicar, a influenza é um tipo de vírus que causa gripe. Geralmente, essas vacinas são feitas nos tipos de vírus mais prevalentes para aquela época do ano. Mas isso não impede que o seu filho tenha de outro tipo. Porque existe o vírus com os subtipos. Então, as vacinas são das doenças mais prevalentes. Então, ele provavelmente, mesmo ele sendo vacinado, ele pode vir a ficar resfriado ou gripado por outro tipo de vírus que não existe a vacina. Geralmente, são os vírus que causam doenças mais graves. E aí, o desfecho pode ser pior. Por isso que são feitas as vacinas. Então, por isso que muitas vezes as mães chegam nas creches e escolas reclamando Meu filho acabou de sair de um tratamento. Isso. E, de repente, apareceu tossindo com o nariz escorrendo de novo porque o vírus que ele foi tratado Não é aquele que no momento ele está tendo de novo. Aí, agora, uma pergunta que eu não sei se isso é mito, se isso é verdade. O senso comum fala. O seu filho apresentou febre ou então começou a tossir, o nariz escorrer. Pensa três dias antes aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Porque, provavelmente, nesse meio tempo é que ele adquiriu esse vírus. Isso é verdade? O vírus, ele se manifesta três dias depois? Nem todos. Às vezes, o vírus depende do período de incubação, que a gente chama na medicina, de cada vírus. Que é o tempo que o vírus demora para entrar no organismo e aí começar a ter os sintomas. Isso se chama período de incubação. Existem diferentes tipos de períodos de incubação de um vírus para o outro. Às vezes, de cinco a sete dias, alguns vírus são mais rápidos. Não tem como a gente prever muito. Mas, assim, uma das prevenções para isso é sempre lavar bem as mãos, lavar os alimentos. Teve contato com alguma pessoa que está gripada ou resfriada. Lavar as mãos após esse contato. Mas, na escola, é um pouco mais complicado com as crianças porque elas sempre pegam uma coisa da outra, põe na boca e dá beijo no amigo, abraça. Então, é um pouco mais difícil esse controle. Mas, como eu falei antes, é alimentação boa, ingerir bastante líquido. A criança também não precisa se privar de ficar com outras crianças. Porque, pelo motivo de poder ter alguma infecção, é claro que as crianças que estão um pouco mais doentes, que estão com febre, espirrando, tossindo, os próprios pais já impedem um pouco de ir para a escola no período em que a doença está mais ativa. Não impede que as outras crianças continuem indo para poder conviver e socializar, né? E aprender. Então, gente, olha, é inevitável, né, doutora Barra? É, inevitável. Faz parte do sistema, da formação do sistema imunológico das crianças. É importante, mas a gente tem que estar sempre atento para ver os sinais de gravidade, em que a gente tem que ficar atento quando levar a criança ao pediatra, quando levar a uma emergência. Isso tem que estar sempre muito atento. E automedicação? Não. Jamais. Jamais. Sempre levar o pediatra, fazer a consulta, o exame físico é muito importante para a gente como pediatra. Às vezes a gente consegue socorrer um pouco pelo celular, mas até conseguir levar a consulta. Mas é importante que se leve, por quê? Às vezes existem alguns sinais que o pai não vai perceber, mas a gente que é treinado para isso, a gente consegue perceber. Então é muito importante a consulta e a automedicação não, porque existem os efeitos colaterais e geralmente essas doenças são autolimitadas, elas se curam sozinhas. A gente passa algumas medicações para melhorar a condição da criança, né, para ela ter uma melhora dos sintomas, a tosse que incomoda na hora de dormir, o nariz muito entupido para respirar, isso a gente ajuda com as medicações, mas não quer dizer que vai tomar num dia e no outro vai estar melhor. Já vai estar curada. Isso. Mas tá bom então, doutora Bárbara, muitíssimo obrigada pela sua participação. De nada. Obrigada pelo convite. Pretendo contar com você mais vezes, porque assim, foi ótima a entrevista, você não só sanou as minhas dúvidas, como de muitos mamães e papais que estão em casa. Obrigada. Tá bom? Obrigada, eu conto com você na próxima. E pessoal, vou deixar com vocês agora com um recadinho do Espaço Claro. No Claro Troca, seu smartphone usado vale desconto para trocar por um novinho. Veja como é fácil. Clientes de qualquer operadora podem levar o seu smartphone usado no Espaço Claro e utilizar o mesmo como forma de pagamento para um novo. No Espaço Claro, eles vão avaliar o seu aparelho de acordo com o modelo e estado de conservação. Depois, esse valor é descontado na hora de comprar o seu celular novo. É fácil, rápido e seguro. É claro. E aí, tá dentro? Esse é o I Love Travel Canguru da Infante, para crianças de 3,5 kg até 15 kg. Possui alça reforçada cruzada nas costas. Babador removível. Detalhes emborrachados. Duas posições de uso. De frente para os pais e a criança de frente para o mundo. Vivela de abertura e fechamento rápido. É higiênico. Lavado na máquina. Esse é o I Love Travel Canguru da Infante, que você encontra na loja de fábrica da Dorel, BR-101, sentido Rio de Janeiro, 1,5 km após o Shopping Estrada. Eu amo, 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 eu amo Obrigado.